Oi, vozada! Tudo bom com vocês? Gente, se vocês não tiverem seis horas de ficar, querida, porque hoje... Hoje, meu amor, nem que ataque meu labirintito... Ó, chegou a dar água na boca antes de falar o nome da receita. Nós vamos testar aqui uma receita de macarrão com calabresa e queijo. Feito tudo na mesma panela, fubá. Não suja, não desperdiça, é maravilhoso. Vai juntar água na sua boca, a Sousa não briga, vai ficar assim, ó. Oi, 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 oi. E esse no macarrão, que parece que tá louco de gostoso e fácil de fazer, fubá. Só é fazendo a misturança, fazendo a misturança, na hora que vê, saiu o macarrão. Então nós vamos testar aqui. A hora que eu vi na receita da manhã, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso testar esse macarrão. Urgentemente, querida. E tô aqui pra lá e testar, fubá. Ai, que garreira. Vai anotando a receita aí, se der certo aqui em casa, há de dar certo na casa dos seis também. Se não der, ser rabisca. Tem gente que fica falando assim pra mim, Ai, fubá, você tem que fazer uma receita mais barata. Tem que achar umas coisas mais em conta. Gente, eu pergunto pra vocês, o que que tá barato hoje em dia? Eu fui no mercado agora há pouco comprar essas coisas pra vocês. Dei uma vortinha lá, fubá. Peguei mais algumas coisinhas que eu tava precisando. Na hora que eu fui no caixa, deu 100 real. Vai cair dura e preta pra trás, com o paletó abotoado e as quatro velas tensas. Falei, meu Deus, tá tudo caro. Então se for pra eu fazer uma coisa barata, barata, barata aqui pra vocês, é só se eu fazer pudim de gelo. Coloca a água na forma de pudim, põe na geladeira, espera gelar, tira, desenforma e come. E olha que a conta de água também não tá barata, fubá. Então, antes de começar a fazer aqui, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Não assiste vídeo clandestino, viu? Eu tô vendo dentro dos olhos de vocês agora. Eu tô vendo a jaguarada que não escreveu ainda. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Principalmente vocês que é lombriguenta, vai entuxar os vídeos de receita. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer receita. Deixa eu ligar meu fogãozinho aqui, fubá. Pegar uma panela, até qualquer panela que você tem na sua casa, eu peguei isso aqui, tá parecendo um caldo herão de bruxa, né? Mas diz que é panela véia, que faz comida boa, como já dizia o Sérgio Reis, não é? Então deixa aqui esquentando. Nós vamos colocar aqui, fubá, um pouco de azeite. Lembrando que eu tô colocando azeite porque é o azeite que vocês mandaram pra mim. Que se dependesse de eu comprar azeite pra fazer essas receitas, ia óleo de cozinha mesmo, querida. E se não fosse óleo, o véio ia fazer sabão. Porque pra dar um sabor, gente, tá tudo caro. Não adianta, nós não temos pra onde correr, querida. Nós não temos pra onde correr. E se correr muito, tem que trocar de sapato. O sapato tá caro também. Deixa eu ver aqui a minha ficha. Ah, nós vamos colocar, fubá, uma cebola média picada. O meu já tá picado aqui porque a receita é facinha, mas como que é vários ingredientes, fubá, então já vai adiantando aqui. Então eu piquei a cebola na força do ódio, chorei, chorei, chorei todas as minhas mágoas e tá picada. Vai colocar também, fubá, uma calabresa. Na verdade, na receita da mulher é uma calabresa, eu tô colocando meia. Porque me deram a calabresa muito comprida demais. A gente pede a tá pequena, a hora que vem estão dando a calabresa de um metro. Se você sair correndo com a calabresa, você trupecar na rua, bater com a ponta da calabresa no chão, você dá um salto com vara por cima do banco da praça. A turma pensa que você é a Dayana dos Santos, não sei se ela dá um salto com vara, mas é a única esportista que eu sei o nome agora pra fazer a piada. Lembra de tirar a pelinha da calabresa aqui, ó, de corinho, porque senão você vai ficar que nem aqueles cachorros vira-lata que comem linguiça na rua, fica com o prastiquinho pendurado na bunda depois, tome cuidado. E na receita original da mulher, ela fez com calabresa em rodela. Eu pensei assim, não quero rodela, não sou cofrido, não mentira. Eu cortei ela tudo em picadinho, Fubá, porque a minha digestão é preguiçosa, então em picadinho fica melhor. Mas você corta do jeito que você quiser, só não vai tacar os gomos da calabresa inteira aqui, que não vai dar certo. Então vamos pôr pra fritar também, Fubá. A metade da calabresa aqui junto com a cebola e com os negócios. Dá uma ensaguada boa aqui e deixa fritando. E quando frita, Fubá, vamos picar aqui, ó, dois dentes de alho. Deixa eu passar pra cá, tá quente, senhor. Tá pelando pequeno. Vamos picar dois dentes de alho aqui, que eu já descasquei, mas picar bem miudinho, que alho tem que ser picado miudinho, né? Aqui em casa tem um picador de alho que você me mandou pra mim, não tem? Tá em algum lugar aqui, mas eu não sei onde que tá. Mas agora já foi na faca mesmo. Porque a gente que é das antigas, a gente parece que tem uma dificuldade pra entrar na modernidade, né? A gente não aceita muito progresso, às vezes parece. Tá tudo coisado aqui, ó, picado já o alho. Enquanto isso tá fritando aqui, tá pererecando a coisa aqui dentro do caldeirão da bruxa. Dá mais uma mexida, mais uma saboada. Enquanto frita ali, fubá, nós vamos picar três tomates. Que em casa só tem dois tomates, mas o resto de uma salada que eu fiz ontem vai ser esse. Não tem pra onde correr. Picar bem picadinho também, fubá. Depois nós vamos incorporar ali. Credo, incorporar. Coisa de espírito, né, que incorpora. Ficar bem miudinho. A sorte que essa faca tá cortando hoje. Essa faca é meio temperamental. Tem dia que corta, tem dia que ela não quer cortar. Tem que seguir a vontade dela. Eu tô usando tomate bem madurinho, fubá. Eu gosto de tomate maduro, que eu acho mais saboroso. A mãe já gosta de tomate verdolengo. Eu gosto de tomate bem maduro, assim. Você bate o zóio, o bicho do tomate, dá até tchau pra você. A gente tira o bicho, corta o tomate e come. Aí, ó. Foi só falar na faca, parou de cortar. Olha lá. Mas não tá cortando nem a beira mais. Olha, uma faca dessa, se tiver na casa da benzedeira, ela fala assim. O que que eu corto? Cobreiro bravo. Daí outra pessoa do outro lado fala. Não corta nada não, querida. Sua faca tá cega. Se vocês já forem benzedeira, um beijo vazio no que vocês vivem. Antigamente, a criançada era tudo curada da benzedeira. Tá todo mundo são, tá todo mundo feliz. Hoje em dia não tem mais benzedeira. A criança pega um verme, um nobrigueiro, um coieiro virado. Você leva no médico, o médico dá a olhada da criança. Olha no pé, olha no zóio, olha na mãe. Escreve o negócio, passa o remédio, vai ver, não curou a criança nada. Agora eu pergunto, onde tá essas benzedeiras, Brasil? Que tá acabando tudo. Depois que você perceber que já tá cheirando fritura, Fubá, que o seu vizinho já tá farejando de longe, já tá sabendo que tá acontecendo alguma coisa na sua casa, que vai sair comida boa, você pega o aio que você picou e põe aqui também, ó. E dá uma mexida lá, uma ensaguada. Bem mexidinho, vamos deixar fritar mais. Olha, a calabresa já tá ficando bem moreninha e a cebola douradinha, Fubá. Depois que já tiver assim, ai, gostoso, eu já tô sentindo um barato de sabor da gostosura. Então vamos pegar o tomate agora e vamos entuxar aqui dentro também, ó. Por isso que é bom tá bem picadinho e bem madurinho, que eu acho que ele dá um sabor a mais. Põe o tomate ali. Isso aqui você dá pro seu marido limpar depois. E vamos mexer também, Fubá. Bem mexidinho, vai deixar aqui até refogar. Até você sentir que amoleceu bem o tomate. Se você escutar uns gritos assim, ai, ai, agora no fritar das coisas, é os bichos do tomate que tão pererecando ali. Deixe. Bicho de tomate, come tomate, é feito de tomate e tem a propriedade do tomate. Não há de ser nada. Refogue bem refogadinho. Ó, e depois você vê que o tomate já tá meio que derretendo, Fubá, lá, ó. Tá meio que assim, ó. Vai virar um coisão. Daí, você vai fazer assim. Você vai pegar a metade do macarrão desse de parafuso. A mulher falou que o de parafuso é melhor. Isso aqui é o resto de uma receita de macarrão com... Com o que que eu fiz esses dias? Macarrão mesmo com queijo, né? Pensa que delícia, Fubá. Depois dá uma caçada aí no canal. Macarrão com queijo cremoso. Vai ser de pular pra cima. Então vamos colocar a metade do pacote de macarrão aqui. Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite. Peguei da mais barata e a mais barata tá cara, Fubá do céu. Nós não estamos tendo o que fazer na nossa vida mais. O pobre não tá tendo direito nem de comer um morango, porque tá caro o creme de leite pra comprar pra passar no vendido. Então vou pôr aqui, ó. Creme de leite também. E você vai medir, aqui no seu medidor, 600ml de leite. Meu Deus do céu. Praticamente é metade da teta de uma vaca, né? São leites de vacas finíssimas, raríssimas, querida. São vacas que comem em restaurantes franceses. Elas sabem a sequência do garfo e da saca certinho, assim. É capim à grega, capim ao molho madeira, vinho de capim. Na entrada vem um refogadinho de capim à milanesa. Pra terminar, um doce finíssimo, né? Um pudim de capim. Como que eu falei? 600ml. Nossa, 600ml, meu Deus. Será que tá certo isso? Vamos fazer aqui. É meio litro e mal pouco, né? Senhor, vai acabar com o meu leite. Mas vamos colocar aqui. Aí esparramando tudo, deve ser alguma bezerra que tá olhando aí. Ó, a lameira que virou aqui. Gente, por Deus do céu. É mostrar as coisas de comer nesse canal que cai tudo. Ô, raça, zóiuda. Ó, 600ml, fubá. Vamos colocar aqui. A mulher falou que é pra dar uma chasqueadinha de sal agora. Umas três pitadas, porque a calabresa já é salgada, né? E pra chasquear pimenta também. Será que tem pimenta aqui ainda? Nossa, mas não tem pimenta nem pra benzimento. Deixa eu encher o botinho aqui. Agora sim. Dá uma chasqueada de pimenta também, fubá. Que é pra ajudar a arder a beira. Vamos dar uma mexida boa pra misturar tudo agora. Dar uma incrementada, né? Nossa, vai ter uma maçaroca aqui dentro. Vocês nem imaginam. Tá parecendo a banheira do Gugu quando colocava as muíhas peladas. Aqueles grupos de pagode. Mais meia dúzia de artistas que ninguém conhecia. No meio daquele sabonete, tudo colorido. Virava anarquia aquilo lá. A Lux Lux chorava sangue. Olha, fubá. Agora a mulher falou que tem que deixar aqui cozinhando uns 10 minutos. Até se sentir que o macarrão já dá pra comer. Então vou deixar cozinhando aqui e já borde. Espere. Pronto, fubá. O meu foi 12 minutos. Empurrar o negócio pra lá. Empurrar que a faca tá quente. Foi 12 minutos no fogo alto. E tem que ir mexendo, viu? Vá mexendo porque senão gruda tudo aqui por baixo da panela. O leite é perigoso derramar. Vocês pensam que acabou? Mas nunca nesse Brasil, querido. Agora, fubá, que vem o pulo do gato. Você vai colocar aqui mussarela. Eu peguei lá 5 fatias. 5 fatias tá ótimo, querido. Vê se você tem uma família de 5 pessoas. É uma fatia pra cada um. Aliás, vou colocar só 3. Ah, vai desfalecendo a mussarela aqui por cima, fubá. Essas duas que sobrou aqui eu deixo pra eu comer com pão depois. Porque a mussarela tá caríssima, né? Desfaleça, joga a mussarela aqui. Ai, meu Deus. Eu já tô com vontade só de ver. É que vocês não tão vendo aqui dentro. E nós vamos colocar também cheiro verde. O meu cheiro verde é cebolinha e salsinha. Bem picadinho, que eu congelei. Eu peguei lá na casa da mãe. Com o olho bastante, que eu gosto bastante, fubá. E agora nós vamos mexer aqui essa misturança. Fubá do céu. Ah, vocês têm que ver. Nós vamos tampar e esperar uns 3, 4 minutos. Que é pra poder tá derretendo o queijo. Olha. A mão de vaca é assim, né? Eu vou guardar os dois queijos pra comer com pão mais tarde. Bom, agora chegou a hora da verdade. Pera, deixa eu puxar pra cá. Hum, que cheiro gostoso, meu Deus do céu. Cheiro pra vocês verem. Olha lá dentro da panela. Ainda mais difícil com o macarrão colorido, ficou lindo. Calma que eu já vou mostrar. Vou pegar o pegador de macarrão aqui. Olha a esticância. Gente. Ai, que delícia. Ai, meu Jesus Cristo. Cada puxada é um santo que eu chamo. Ai, Maria Madalena. Gente, que lindo. Vou colocar só um pouquinho, que é pra nós poder experimentar aqui. Mas, ai, daqui a pouco. Espera, deixa eu pegar uma boa. Ih. Olha, fubá. Santa Rita de Cássia. O que significa isso? Meu Deus. Jogar mais um pouco de cheiro verde aqui por cima, só pra bater a foto da capa. E agora chegou a hora boa, né, fubá? Olha esse prato. Vou pegar aqui um pouquinho pra experimentar. Ai, eu tô... Olha isso. Nossa, mas eu tô uma tremedeira. Eu sei o que significa. Pera aí. Vai ser agora, fubá. Ai, que delícia. Que parece que tá ajudando a água na minha boca. Só pra ver, senão gruda no céu da boca, né? Sai gritando que nem uma cadela pro meio dessa casa. Vamos ver. Gente, que delícia de macarrão. Meu Deus do céu. Isso aqui não é um macarrão, querido. Isso aqui é um delírio. Meu Deus, que delícia. Uma delícia deliciosa, fubá. Ai, vocês vão ter que fazer. Vocês fazem. Ai, meu Deus. Pera aí, mais um bocadinho aqui. Gente do céu. Pense no macarrão louco de gostoso, olha. Vocês façam, vocês tirem fotos, vocês postem no Instagram e me marquem meu nome lá pra eu poder dar coraçãozinho pra vocês. Tô até com a beira da boca suja do macarrão ali. Ai, que delícia. Fácil e põe quanto pra mim, boba? Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Vocês podem dar uma olhada como quem não quer nada. Traga sua vizinha pra cá, fubá. Fala, nossa, você tá ensinando a fazer um macarrão. Não é aquela água de salsicha que você serve na sua casa, não. Pense no macarrão. Daí você traz ela pra aprender a fazer. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre com o bato seu. Não é porque você tem um pouco de macarrão no seu armário que você não vai fazer as coisas gostosas. Tchau. Até o próximo vídeo.